Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Autoriza o árbitro. Começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Abriu na ponta. Vai e sai tocando. E olha só a torcida, fica sem camisa, amigo, e tá frio. Tá bem, tá acostumado com o futebol mundial, né? É o dólar de cada um, né? Se o cara gosta de sofrer com o futebol, tá menos de 15 minutos, se ele quiser ficar sem camisa. Começa mais atrás. Toca pra frente. Vem tocando bola. Vai pra pressão total. É um time de muita personalidade. 14 minutos. O jogo é bom, o jogo é duro. Chegou de carrinho. Aí o toque feito pra frente. Partiu, carregou. Marcação dura em cima dele. O corte foi feito. Além de ser bom jogador, sabe jogar. Tem técnica. Além de ser bom jogador, tem técnica. É isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito de ver. E o juiz marcou falta de novo. Ô juiz que gosta de apitar. E é marcada a falta ali. E o árbitro marca a falta. Mas não seria lanço pra cartão essa falta? Era pra cartão, foi driblado. E aí parou a jogada. É um antejogo. E aí parou a jogada. E aí parou a jogada. E aí parou a jogada. Vem tocando bola. E aí parou a jogada. Aí aponta o árbitro em cima da marca dos 45 minutos. Ele determina o final do primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Mexendo a bola. 45 minutos. Primeiros movimentos no segundo tempo. Fez o toque. Toca pra frente. A bola chega bem. Ele faz o toque de lado. Ele insistiu e cometeu a falta. Pode ser um bom momento. Toque de cabeça. Manoel inverteu lá para o outro lado. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Se existe gol de artilheira, esse é o gol. O controle de bola dele foi sensacional. Pegando o zagueiro no contrapé, indo em velocidade, em uma direção, ele já dominou, indo para o outro lado, levando vantagem. Repetição do gol. Olha, o jogo vai ser outro. Vai ser para lá e para cá e haja coração, amigo. Ele tomou o gol e veio para cima. Na tentativa de chegar o gol no empate. A bola chega bem. Domina na perna de esquerda com muita categoria. Se vem chegando. Se vem chegando. Se vem chegando. Foi, foi na bola. Além de ser bom jogador, sabe jogar. Tem técnica. Além de ser bom jogador, tem técnica. É isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar. Toca para frente. Faz o toque de lado. Chegamos aos 30 minutos. Neste segundo tempo. Aí apenas lateral. Esses gritos de ei, ei. Vem do... Está ali gritando, está pedindo, mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola. Por segurança, ele começa lá atrás. No arranque, ele já deixou o joguinho para trás. Tem calma. Bota a bola no chão. Vai se impondo, vai editando o ritmo do jogo. Tem que ter calma, paciência. Tem muito mais técnica. Além de ser bom jogador, sabe jogar. Tem técnica. Além de ser bom jogador, tem técnica. É isso que eu quis dizer. Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar, né? Toca de cabeça. Abriu na ponta. Aponta o centro do campo. Final de jogo. Ganha por 1 a 0. Já podia até ter feito mais. Obrigado.